Não, a gente vai dar um negócio pra controlar, nem saber pra nada, não procura, tudo lá. Aqui, agora não faz mais muito do lado de baixo. O garoto, aqui cozinha, vai cozinhando e vai cantando feliz quando vai vendo o resultado. É bom, né? Tá bom demais. Aqui, agora o bichinho vai pra cá, pega todo esse tempero que tem aqui, ó. Agora aqui, ó, essas asinhas aqui, eu vou te prender aqui também, ó. Vou botar uma manteca coxa. Isso aí, ô, fica à vontade aí. Pronto. O bichinho tá pronto pra cá com ele. Vai botar no forno, numa temperatura de 200 graus, e deixar aqui por uma hora, uma hora e 20, mais ou menos, até ele ficar bem douradinho. Tá bom, Dudu? Não pare de comer. Não vai ver aqui. Cuidado pelo fogo tá quente. Vamos tudo, não vai nesse lugar, amor. Vamos lá pra conhecer o garoto. Quer ver a receita, vai lá pro site. Quer que você tá comprando, tá? Peraí, Dudu. Tô com chão. Dudu. Calma, meu. Vou te deixar um pouco aqui. Tá. Pode ficar, bom, cara. Eu vou lá, finalizando. Vai cá, pô, eu vou botar um papo. A gente vai aqui, aí. Daqui a pouco eu tô de volta. Dudu vai continuar na praia. Eu vou agora voltar. Faz nossas receitas. Eu tenho que fazer a linda. Uma receita, eu tenho que fazer. Vou comer com a molha e vou fazer uma salada de batata. Vou fazer os dois ao mesmo tempo. Eu vou começar com a batata pra cozinhar. Não precisa de uma batata pra fazer uma quantidade. Vamos lá, vamos cargar com as três batatinhas aqui, ó. Vou botar as batatas em pedaços grandes. Pedaços generosos de batata. Pega uma panela pra cozinhar essa batata. Coloca água. Coloca um pouquinho de sal pra cozinhar ela com sal. Agora a gente coloca no fogo. Pronto. Olha o que a gente tem pra salvar o nosso fogo do vento. Protege ele aqui. Quando a batata tá no fogo, eu vou partir pra pamonha. Pra pamonha, eu vou precisar de seis espinas de milho. A primeira coisa a se fazer é tirar esse fundinho dela aqui, ó. E tirar a palha com todo o cuidado do mulho, porque essa palha a gente vai usar pra poder embrulhar a pamonha. Já posso até fazer o seguinte, ó. Uma panela, vou colocar bastante água aqui. Nessa água, vou colocar a palha pra poder passar. Ó, a gente vai. Tá, continuamos a descascar o vento aqui. Agora vamos pegar essas palhas aqui, ó. Aqui mesmo. Só pra dar uma figura nela e a gente desliga, tá? Deixar ela aqui. Vou dar uma limpada aqui dessa doença. Que lugar de lixo é no lixo, né? Na praia, galera, principalmente. Esse é lixo da praia. Passa sua bagunça, passa sua parola. Você pega uma palha, tá? Outra palha. Essa palha aqui tá bem comprida. Não precisa nem botar mais... Mais de uma palha, essa quebradinha aqui no fundo dela. Aí você fica com uma concha. Tá vendo? Aqui nessa ponta, tem que ir com uma palha por cima. Aqui, ó. Deixa ela bem apertada aqui. Você pega aqui. Embaixo, tá dobrado. Com a borragemira de sal. Com a canamela. Tá pronta. Com a tamanha pra isso. A casa tem que ir com mais de 50 horas. Tá bom? 50 minutos. A gente vai fechar essa aqui. 6 milhos. A gente conseguiu fazer 5 pavórias. Pronto. Então, vou colocar a palha pra cozinhar. Vou deixar essa água bem quente. Deixar ela perdendo mesmo. Porque se você não colocar a palha na água perdendo, a palha vai desanar. Vamos lá.